Dando continuidade ao projeto que busca entrevistar aí os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje nós iremos conversar com Arnaldo Alves. Arnaldo, quero falar aqui, começar a nossa conversa. Primeiro, dar as boas-vindas para você. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, ao nosso bate-papo, mas eu gostaria muito que você falasse sobre essa experiência, como é que você sentiu aí, primeiro enquanto cidadão, essa possibilidade de estar na Câmara Municipal agora a partir do dia 1º de janeiro. Primeiramente, quero agradecer o espaço, né, Junque? Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, estou muito feliz e a sensação é emocionante, é uma mistura, né? Ao mesmo tempo vem a emoção, vem a responsabilidade que a gente tem, porque agora a gente é o vereador que vai tomar conta de toda a cidade, né? Então é aquela mistura de emoções, né? A alegria por ter conseguido, quero aqui frisar e agradecer primeiramente a Deus, né? Por essa oportunidade, agradecer as 1.204 pessoas que depositou em mim seu voto de confiança, então sabemos da nossa responsabilidade daqui para frente, né? Então esse mix de emoção, estamos felizes pela conquista, por ser eleito e também agora vem a responsabilidade também, né? Então a gente tem ciência disso. Arnaldo, eu acho interessante essa sua colocação, porque na verdade é o que praticamente todo mundo fala aqui, né? Você foi eleito por um pouco mais de 1.200 pessoas até o dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro, você é vereador de mais de 200 mil habitantes. Como é que você equaciona essa diferença de número, né, de pessoas a partir agora da sua tomada, né, de posse na Câmara Municipal? É, que nem eu sempre falei, né, no dia 16 fomos eleitos, então agora a gente é o vereador da cidade toda. Da cidade toda. De 200 mil habitantes. Conheço a cidade inteira, tenho amigos, pelo fato da minha profissão também conhecer toda a cidade, então a gente quer ser atuante não só na região que moramos, né? Eu quero ser um vereador atuante em toda a cidade de Santa Bárbara. O Arnaldo, fiz uma pergunta para os seus pares, vou fazer para você também. Sua leitura, sua triagem, o que você pensa, e já deve ter visto seguramente, a composição da nova Câmara Municipal da qual você agora faz parte. Como é que você avalia isso? Olha, João, que eu fiquei feliz com a renovação que teve, né, na rua. Eu ouvi muito as pessoas falando, precisando de renovação e realmente houve essa renovação. Entrou pessoas ali, alguns são meus amigos e outros eu conheço o trabalho, então fiquei feliz e acredito que vai ser uma Câmara bem ativa. Esses quatro anos que está por vir, tenho certeza que vai ser uma Câmara bem ativa, combativa, a gente vai participar muito com os companheiros, com os outros 18 vereadores. Eu acredito que a gente vai fazer um belo trabalho por Santa Bárbara. Deixa eu aproveitar uma fala sua. Você diz que, no seu ponto de vista, a Câmara será combativa. Essa sua afirmação é baseada no perfil dos vereadores eleitos, é isso que você está dizendo? Sim, acredito que bastante vereadores eleitos, como eu, estamos com bastante vontade de trabalhar e mostrar o porquê que a gente foi eleito, né. Então, essa afirmação combativa, acredito que a gente vai fazer o máximo que a gente puder para a população, para atender as demandas que a população pede. Então, eu acredito muito nisso. Arnaldo, responda uma coisa. A diferença entre os candidatos a prefeito no sentido de votos foi muito pequena. Você acha que essa diferença vai interferir, vai de alguma forma dar o tom dos trabalhos da Câmara Municipal nos próximos quatro anos? Olha, João, que a diferença foi pouca mesmo, né. Quero parabenizar o Rafael Pelvezan também. Mandar um abraço para o doutor José, uma pessoa muito querida. E acredito que, nesse momento, a gente tem que pensar na cidade, pensar em Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que temos que pensar em melhorar cada vez mais a nossa cidade, pensar no cidadão barbalhense. Eu acho que eu, Arnaldo Alves e os outros vereadores, juntamente com o prefeito eleito, Rafael Pelvezan, temos que pensar nisso, sempre avançar, fazer uma Santa Bárbara cada vez melhor. Arnaldo, a sua perspectiva do ponto de vista dos dois elementos que mais pautaram a campanha no último mês, que foi saúde e geração de emprego e renda. Como você, agora, enquanto vereador, a partir de 1º de janeiro, pretende contribuir para esses dois elementos avançarem na cidade? Jun, que a gente, eu como vereador, ouvi muito, nesses 45 dias de campanha, a questão da saúde, até por conta do Covid, né. Então, é uma coisa que eu, como vereador, vou cobrar muito, o Rafael Pelvezan. Como vereador, vou buscar também trazer soluções em questão da saúde, buscando na esfera estadual e federal, com os deputados. Como eu sempre falei na campanha de deputado, muitos deputados vêm aqui na nossa cidade, angaria votos e depois esquece. Então, quero trabalhar em relação a isso, buscar com esses deputados recursos para a nossa cidade e também cobrar muito o prefeito na questão de geração de emprego. Santa Bárbara está evoluindo, está crescendo e ela tem que acompanhar com essa geração, porque a gente está vendo uma juventude, as pessoas estão reclamando, muitos deles estão tendo que sair de Santa Bárbara, procurar um emprego. Só que a nossa cidade é grande, tem espaço e a gente tem que cobrar. Eu, como vereador, vou cobrar muito o Rafael e também, como vereador, vou buscar empresas, o que for necessário para trazer empresas novas, para gerar emprego na cidade, vai ser um papel que eu vou fazer também. Arnaldo, uma curiosidade que eu tenho, no seu ponto de vista, como fazer para que o cidadão barbarense compareça mais à Câmara Municipal e acompanhe mais de perto o trabalho do Legislativo? Você tem alguma sugestão nesse sentido? Isso também te preocupa de alguma forma? Jun, como cidadão, eu acompanhei várias sessões durante esses últimos anos e o fato dela ser numa terça-feira, duas horas da tarde, dificulta pela questão dos cidadões estarem em seus trabalhos. Então, eu acho que com os outros vereadores, a gente tem que ter uma forma de levar a sessão. Não sei o que os outros amigos de bancada pensam sobre isso, mas tentar arrumar alguma forma de trazer a população para participar. Eu já cheguei na Câmara e ter sessão com três pessoas assistindo. Isso aí é ruim, porque é importante que a população participe das votações, que eles acompanhem os projetos que estão sendo discutidos. Eu acho que temos que criar alguma forma de levar essa informação para a população. Então, ainda não tenho uma ideia de como fazer isso, mas acredito que junto com os outros amigos de bancada vamos sentar e ver uma solução. E eu, particularmente, como vereador, eu vou tentar deixar sempre o meu eleitor informado através de live, através de vídeo que a gente vai postar ou vai mandar pelo WhatsApp. É uma forma de trazer os meus eleitor e até a população para ver o que eu estou fazendo como vereador. Arnaldo, então, pelo que eu estou entendendo aqui, você é favorável à mudança do horário das sessões camarárias? Tirar ela da tarde e passar para a noite? Ou não? Eu entendi errado. Se tiver uma adesão da população, eu não vejo mal. Eu não vejo mal quanto a isso. Eu acho que temos que buscar uma forma da população se interagir e participar. ser atuante também, né? Que é importante que nas sessões, ali vamos discutir o futuro da nossa cidade, né? Então, é importante ter a participação da população. Então, se os outros demais 18 vereadores chegar com uma ideia a respeito sobre a mudança de horário, não tem um porquê e contra. Arnaldo, quais serão as suas primeiras ações enquanto vereador eleito a partir de 1º de janeiro? Jun, que já tenho bastante projetos, bastante ideias, né? Quero colocar em prática. Algumas eu já coloquei em campanha, né? Na campanha eleitoral, eu já coloquei. Quem me acompanha nas redes sociais acompanhou. Então, eu quero colocar em prática. Quero ser atuante nos bairros, principalmente nos bairros periféricos, que eu acho que é o que está esquecido um pouco, né? Então, essa é a minha ideia. A partir do dia 1º, colocar essas ideias que eu coloquei na campanha em prática, fazer os projetos, colocar para votação e dando sequência à fiscalização também, que eu acho que é importante, que é o maior papel do vereador, né? Que é fiscalizar. Então, a gente quer começar já com muito trabalho. Agora, me diga uma coisa. Desses trabalhos, vamos falar um pouquinho sobre presidência da Câmara. Ela te interessa? Você vai colocar seu nome à disposição? Não, Junque. A princípio, não me interessa a presidência da Câmara. Acredito, por ser a primeira vez e a gente está começando, né? Estando vereador, eu acho que não é o momento. Então, para mim, eu não tenho interesse. Agora, me diga uma coisa. Quero retomar uma questão aqui, Arnaldo, em relação à questão... A gente mais ou menos conversou sobre isso, sobre a questão da geração de emprego e renda. Sobre a questão da formação dos nossos jovens para que eles possam adentrar ao mercado de trabalho. Especialmente, Arnaldo, em um contexto onde nós estamos vivendo uma crise de saúde mundial e que afetou Santa Bárbara do Oeste e o mundo todo. Então, nesse sentido, eu gostaria de saber o que você pensa e como você pretende gerir ou contribuir com a cidade nesse cenário, nesse contexto. Olha, Junque, é importante o estudo, né? A gente, eu como vereador, quero fiscalizar a questão da educação, que eu acho que a educação, desde o começo, ela já vai criando valores para a criança. Temos que trazer escolas técnicas para a nossa cidade, como tem em cidades vizinhas. Então, a gente precisa buscar essas escolas, tentar junto com a prefeitura fazer parcerias, trazer elas para a nossa cidade, porque muitas dessas empresas precisam do profissional com alguma capacidade, com algum curso, uma formação acadêmica. Então, é importante a gente ter a junção nesses dois setores. Trazer escolas técnicas, escolas profissionais, para capacitar e preparar os jovens, principalmente os jovens, para eles aderentarem no mercado de trabalho. E também, essa cobrança de empresas. Temos que receber empresas novas em nosso município. Santa Bárbara, como eu te falei, ela está no eixo Anhanguera, Bandeirantes. Então, acredito que Santa Bárbara é bem vista pelas empresas para se instalar aqui. Então, a gente vai sentar junto com o prefeito, cobrar dele um melhor relacionamento com essas empresas e trazer, trazer. Acredito que após essa pandemia, a hora que tiver a vacina, o Brasil vai ter um crescimento. A gente tem fé nisso. Então, vamos sempre lutar para buscar melhorias para a cidade, em questão de ensino e em questão de emprego. Arnaldo, você, na sua fala, você disse que vai estabelecer um contato com o município de Barbarense através de lives. Aí eu pergunto, será somente esse o canal de comunicação com o Arnaldo ou você já também pensou em outras estratégias de comunicação, de um contato direto do vereador Arnaldo com o município de Barbarense? Junque, como eu te falei no começo, eu sou condutor escolar há 10 anos. Então, o meu trabalho é estar no meio do povo. Eu dirijo a van durante o dia, todo o dia. Então, o meu mandato, eu quero fazer um mandato participativo. Eu quero estar no meio do povo, quero conversar com os comerciantes. Então, eu vou ser bem ativo em questão de rua. Então, eu vou andar nos bairros, quero andar, conversar com os comerciantes. Meu gabinete, eu quero deixar ele aberto para toda a população. Então, se o munícipe quiser ir na Câmara Municipal conversar comigo, eu vou atender os munícipes. Porque eu acredito que quem colocou eu lá foi os munícipes, foi as pessoas. Então, eu tenho que estar com eles. Então, eu quero fazer um mandato bem participativo. Mandato de rua, de conversa, um mandato onde estou presente junto com a população. E me diga uma coisa, em termos de perspectiva do crescimento da cidade de Santa Bárbara do Oeste, quais são as suas? São positivas ou não? Sim, são positivas. A gente vê nos últimos anos que Santa Bárbara cresceu bastante, né? O território e a abertura de vários condomínios, loteamentos também. Então, e acredito também que, como eu disse, Santa Bárbara está num eixo bom. Então, eu acredito que futuramente Santa Bárbara tem muito ao que evoluir, muito ao que crescer. E do ponto de vista da saúde, esse crescimento, essa melhora, o que você espera? Eu acredito, Junque, que a saúde tem que acompanhar. Temos alguns defeitos até passado para a gente, não só no período da campanha. Eu acho que tem muita coisa que precisa melhorar. Aumento de leito de UTI na cidade, que é uma coisa que a gente sempre está ouvindo. Famílias têm que ir para a rede social para conseguir um direito que é dele, né? Se expor, se constranger. Então, isso aí tem que acabar. A saúde, ela tem que... Temos que ter mais leis de UTI. Acredito que o prefeito está olhando já com bons olhos. Santa Bárbara precisa ter um hospital, né? Então, o que eu puder fazer para ajudar, a população pode contar comigo. O Arnaldo, você é uma pessoa que tem aí um projeto social já há algum tempo com moradores de rua. Imagino que você vai querer não somente continuar com esse projeto, mas ampliar os seus benefícios para essa população que tanto precisa. Como é que você pretende fazer isso agora como vereador? O Junque, o projeto que a gente tem é o Razões para Acreditar, com um grupo de amigos e voluntários. Então, a gente agora, estando vereador, queremos ampliar, trazendo oficinas, escolinhas de futebol. Então, a gente quer abrir o leque dentro desse projeto. Trazer algum projeto voltado para os idosos, oficinas de arte. Então, agora a gente vai sentar, sentar com os meus amigos, que também me ajudam nesse projeto. Então, a gente vai ver o que a gente pode avançar. E se a gente consegue levar o nosso projeto para mais bairros da cidade, né? Esse projeto, as ações que a gente tem ali no Cidade Nova. Mas quero levar esse projeto para outros bairros, né? Visando sempre tirar a criança da rua, a educação, né? Então, acredito que é muito importante darmos continuidade nesse projeto e fortalecer ele ainda mais. Vou buscar parcerias com empresários da cidade. Preciso de mais voluntários. Já deixo aberto aqui quem sentir vontade de participar, me procure. que eu acredito que vai ser um projeto que vai somar mais ainda para a cidade. Então, eu tenho essa convicção que vamos crescer bastante em relação ao projeto. Na verdade, pelo que eu estou entendendo, você quer ampliar, trazer outras disciplinas, né? Outras ações para o projeto, é isso? Sim, isso. A gente quer trazer outras modalidades. Abranger as crianças, os idosos, oficinas para as pessoas que, de repente, estão desempregadas. Se a gente conseguir trazer algum curso, algum voluntário que queira dar um curso. Temos alguns barbeiros que já se prontificou em participar desse projeto, ensinar um corte. Então, temos bastantes ideias legais. A partir do dia 1º de janeiro, vamos sentar, colocar tudo na mesa, né? E vamos começar esse trabalho. Arnaldo, você como condutor escolar, óbvio, você tem um contato muito próximo com a garotada, né? E, claro, imagino que deve de sentir ali dentro da avó a energia vital que eles trazem, né? Como é que você agora, como vereador, vai buscar, através dos seus projetos, aproveitar essa energia toda para canalizar essa garotada para o caminho do bem? Olha, Jun, que em 10 anos trabalhando como condutor, a gente já passou por várias situações, né? Eu falo que hoje eu não sou um condutor, eu sou amigo de várias famílias, né? Isso aí me deixa feliz, porque a gente acaba participando de um certo tempo da vida da criança. E eu acho que temos que ter projetos para eles, né? Porque eu falo assim, se a gente não cuidar, o mundo vai cuidar, né? Então a gente tem que olhar por essas crianças, até porque eles são o futuro da nossa nação. Da nossa cidade, da nossa nação, do nosso país, do mundo, né, Junque? Então as crianças, temos que olhar diferente por eles, né? Pensar sempre neles. É um preparo, um curso, uma educação qualificada para eles. Então acredito que o caminho é esse, né? O caminho é esse. Essas crianças daqui uns dias, daqui uns anos, eles já vão estar adultos, jovens adultos, né? Então a gente tem que olhar e trazer alguns projetos também voltados para eles também, né? Eu acredito muito nisso. Arnaldo, nós estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa conversa. Quero já desejar agradecer você pela disponibilidade, por ter aceito o convite. E claro, também te desejar aí todo sucesso no seu trabalho, que começa aí a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Junque, quero agradecer mais uma vez a você pela oportunidade, pelo espaço. Agradecer as pessoas que depositaram em mim o voto de confiança. Como eu estou falando, meu compromisso é com o povo. Quem me colocou lá foram eles, então eu tenho que trabalhar para eles. Não sou vereador, estou como vereador durante 4 anos, a partir do dia 1º. Então eu tenho que trabalhar muito para honrar a confiança que foi depositada em mim. E você pode ter certeza que o que eu puder fazer como vereador para a população de Santa Bárbara, eu não vou me hesitar, eu não vou me esquivar. Eu vou trabalhar sempre com o povo. Agradeço aqui aos condutores escolares também, que sempre me deu uma força, sempre esteve comigo. A minha família, os meus amigos. É muito importante nesse momento ter pessoas e sentir essa energia positiva, né? Porque é tudo novo, vai ser um desafio daqui para frente. Mas acredito com fé em Deus que a gente vai conseguir fazer um bom mandato, vai conseguir fazer um ótimo trabalho. E tenho certeza que Santa Bárbara, com os 19 vereadores, junto com o prefeito, vai crescer muito mais do que está crescendo. Arnaldo, muito agradecido. Saúde, paz e a gente vai se falando. Obrigado. Um forte abraço para você, viu, querido? Abraço, fiquem com Deus. Você acabou de assistir aqui mais uma entrevista com os vereadores eleitos aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique atento aqui aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.